A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Porque somos pecadores Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia E dai-nos a vossa salvação Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados E nos conduza à vida eterna Amém Ó Jesus Redentor No Universo, Senhor Verbo eterno do Pai Luz da luz invisível Que dos vossos remidos Vigilante cuidais Voz artista do mundo E de todos os tempos O sinal divisor No silêncio da noite Renovai nosso corpo Que lutando cansou Afastai o inimigo Vós que os fundos abismos Destruís, ó Jesus Não consiga o maligno Seduzir os remidos Pelo sangue da cruz Quando o corpo cansado For de noite embalado Pelo sono e a calma De tal modo adormeça Que ao dormir nossa carne Não cochile nossa alma Escutai-nos, ó Verbo Por quem Deus fez o mundo E o conduz e mantém Como o Pai e o Espírito Voz irás sobre os vivos Pelos séculos Amém Aleluia 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 Quem habita o abrigo Do Altíssimo E vive a sombra Do Senhor onipotente Diz ao Senhor Sois meu refúgio E proteção Sois o meu Deus No qual confio inteiramente Do Caçador E do Seu laço Ele te livra Ele te salva Da palavra Que destrói Com Suas asas Haverá de proteger-te Com Seu escudo E Suas armas Defender-te Não temerás terror algum Durante a noite Nem a flecha disparada Em pleno dia Nem a peste Que caminha Pelo escuro Nem a desgraça Que devasta O meio dia Podem cair Muitos milhares Ao Teu lado Podem cair Até dez mil A Tua direita Nenhuma alma Há de chegar Perto de Ti Os Teus olhos Haverão de contemplar O castigo Infligido Aos pecadores Pois fizeste Do Senhor O Teu refúgio E no Altíssimo Encontraste O Teu abrigo Nenhum mal Há de chegar Perto de Ti Nem a desgraça Para o Teu pé E protegê-Lo Pois meu nome Ele conhece Ao invocar-me Hei de ouvi-Lo E atendê-Lo E a Seu lado Eu estarei Em Suas dores Hei de livrá-Lo E de glória Coroá-Lo Vou conceder-lhe Vida longa E dias plenos E vou mostrar-lhe Minha graça E salvação Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Aleluia 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 Verão a sua face E o seu nome estará sobre suas frontes Não haverá mais noite Não se precisará mais da luz da lâmpada Nem da luz do sol Porque o Senhor Deus Vai brilhar sobre eles E eles reinarão por toda a eternidade Este é o dia que o Senhor fez para nós Alegremos-nos e nele exultemos Aleluia Aleluia Quando velamos, guardai-nos também, quando dormimos, nossa mente vigie com Cristo, nosso corpo repousa em sua paz, aleluia. Deixai agora vosso servo ir em paz, conforme prometestes, ó Senhor, pois meus olhos virão vossa salvação, que preparastes ante a face das nações. Amém. Uma luz que brilhará para os gentios, e para a glória de Israel o vosso povo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salva-nos, Senhor, quando velamos, guardai-nos também, quando dormimos, nossa mente vigie com Cristo. Nosso corpo repousa em sua paz, aleluia. Depois de celebrarmos neste dia a ressurreição do vosso Filho, nós vos pedimos humildemente, Senhor, que descansemos seguros em vossa paz e despertemos alegres para cantar vosso louvor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor Todo-Poderoso nos conceda uma noite tranquila e no fim da vida uma morte santa. Amém. O Senhor Todo-Poderoso nos conceda uma noite. Amém.